Música Salve galera, Naruto tranquilo como grilo, aqui quem fala Mad Max E hoje estamos aqui para explicar o porquê que eu sumi Quem não está ciente, eu não fiz live esses últimos dois dias Porque minha câmera tinha bugado E eu demorei para corrigir, passei um dia inteiro tentando corrigir nada E eu fiquei meio puto, meio triste também Porque eu estava indo bem e tal Eu não gravei nem vídeo porque Eu não queria gravar vídeo sem câmera É chato, é chato Eu tentei fazer uma live, mas o meu ônibus não caiu muito Então tipo, não, não vou fazer a live desanimada Nem vou fazer vídeo desanimado Deixa passar um pouquinho Então eu fiquei dois dias aí, meu na bad Mas até eu descobri que a desgraça da câmera está dando mal contato no USB Então agora funcionou Eu troquei só o USB da entrada É o cabo da câmera que vem da China, tá ligado? Então tipo, é foda Eu vou comprar uma câmera barata da China A mesma câmera aqui é o dobro do preço, tá ligado? Então tipo, né, enfim Então não quis trocar, não tem como trocar também mais E aí pra pagar, pra voltar pro fornecedor tem que pagar E enfim, né, então chá quieto, chá quieto Deixa ela funcionar aqui, pra mim é importante que importa Fala funcionar Então é o que eu ia mostrar pra vocês a última rotina Eu nem gravei, não fiz nada na conta Justamente pra mostrar tudo que tá acontecendo aqui, tá ligado? Tudo que eu tô fazendo na conta Eu tô gravando basicamente Não gravei nada Não fiz nada extra Tipo, milagurante Mirabolante Que os eventos do jogo A gente tá aí na fome A gente não tá fazendo os eventos Tipo, BDS BDS, deixei no alto A última BDS eu nem fui Ou fui? Sei lá, mano Nem sei o que aconteceu Então pegamos o level 56 Tá todo mundo rushando o level E aqui é aquele ponto do jogo Onde eu free O tranca level Só fica ali meu Chupando o dedo, né, mano? Porque não tem o que fazer no jogo A galera vai rushando o level Vai espancando a gente na BDS E aí a gente fica só na sofrência, mano Mas, assim É... A gente tá aqui com um recurso, né, mano Nós estamos aqui pra fazer o quê? Conteúdo Eu não sei o que aconteceu com a minha medalha Tipo, tem a medalha de experimento De teste Eu não tô conseguindo tirar aqui Não sei porquê Tinha quatro dias pra pegar essa bodega Mas acho que leva os 52 que liberam Não sei o certo Então apareceu aqui Mas não recebi a medalha Então eu queria pegar O que tem que passar com 52 ainda hoje Pra experimentar a medalha Pra tentar experimentar a medalha aqui Não veio aqui no correio Não veio nada, mano Entendeu? Então é... É meio triste, tá ligado? Eu quero experimentar a medalha Pra pegar o benefício do fim de semana Né? Pra pegar aqui, ó Que vem quando a gente ativa a medalha de teste Você pega o benefício do fim de semana E você pode ter visto Que tem um pouquinho mais A margem de linguagem aqui Né? O que aconteceu? É... Como nós gastamos no Iruca Faltou 200 cupons Faltou 200 cupons Pra pegar a bandeira Aí a gente teve que, né? Meter o cash Mas aí Mês que vem não vai ter Então tipo Já adiantei o cash do mês que vem Não vai ter cash do mês que vem Só pra Ativar o mensal mesmo Foda-se Se a gente precisar Porque isso aqui Precisa caixar no dia Então Mexe aquele Que ele Cashzinho aqui Cadê? 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 A recargazinha menor, tá ligado? A menor recarga que tem Só pra ativar mesmo Se eu poder comprar os dois Então não vai ter cash mês que vem E é isso Eu já tô adiantado Então Vai ficar 912 aqui Se precisar gastar alguma coisa Vai ser pra juntar cupons, tá ligado? Mas eu não vou fazer isso não Porque Ah, já Ah, cash Cash uma coisa Não Minha merda, mano Minha merda Nós estamos sofrendo igual Free Então não adianta nada Não tô investindo No cash Não tô comprando Um magatama com 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 popó Eu não tô comprando Um magatama com lingote Então, né Está aqui Meio que Cachorro só pra dizer que tem É isso Mas Peguei uma bandeira Peguei uma bandeira Né Consegui pegar a bandeira Colocamos nosso iruquinha Quatro estrelas ontem, né, mano Pegamos nosso iruquinha Quatro estrelas Ontem? Não Semana passada Então Isso já tá de bom tamanho pra mim Já não vou gastar mais no iruquinha No próximo mês O próximo mês vai ser full bandeira mesmo Porque foi o que a nossa promessa É Nosso gasto seria Que só os dois carros que a gente ia gastar É na bandeira Que a gente já gastou Gastamos Uns 200 lingotes Doeu pra caralho Mas precisava, né, mano Era ontem mesmo Que é o último dia E o Iruka, mano Iruka até vai liberar Quatro estrelas aí E agora quando tiver Quando a gente tiver lá No level 60 A gente vai tentar despertar ele Pra ser um suportezinho Bacano pra nós Qual o ninja da conta Que eu quero Como é o principal Não sei Não sei Eu realmente Não tenho a menor ideia De qual vai ser O ninja principal da conta Porque A gente vai atrás De força primeiro, né, cara A gente vai atrás De força primeiro O que vier É lucro O que vier pra gente É lucro Se a gente pega Qualquer caixa na mobilização Tá safe Se não pegar também Tá safe Se vier o Sasuke Rina Sharingan Na mobilização A gente pega Se não pegar também Foda-se Entendeu Eu tô nessa Eu acho que eu vou atrás Do Madara Eu acho que eu vou atrás Do Madara Né, mas assim Até daqui a dois meses A gente não tem muito O que fazer não, cara É só fazer os eventos do jogo E eu até esqueci Lançando a lanterna Já são 4 5 horas da tarde Espero que eu não Espero que eu consiga Pegar os 5 metros, mano 5 mil metros E esqueci de lançar no outro também Nossa senhora Das pernas grossas Então, tipo Tô assim, mano Tá nesse jeito Tá nesse nível, tá ligado Eu não tô logando o jogo de manhã Tava desanimado Pra fazer mesmo, de fato Né, então Dia de domingo É um pouco mais complicado É, eu ia fazer a live hoje Mas talvez nem faça Pelo fato de eu não ter feito Os últimos dias Eu ia fazer a live agora à noite Né, então Né, não sei Consegui de fato fazer Vamos ver Qualquer coisa Cola lá na Twitch TV Vai estar o link na descrição aí É, bom Nosso sofrimento É o que agora? Nosso sofrimento É isso aqui, ó Tá vendo? É o país dos eventinhos Pra BDS A gente tá Continuando Apanhando Vamos só deixar no alto Foda-se Torneio de luta E falando de torneio de luta Tem até que fazer aqui O Sacrifício Aqui, né, mano Como que é? É, arena de sacrifício Tem que fazer arena de sacrifício A gente vai lá Pega o torneio aqui Escolha a escombinha qualquer Escolha a escombinha qualquer aqui Foda-se Só mete aí pelo menos Pra ganhar uma ou duas É assim que tá acontecendo comigo Eu tô ganhando duas batalhas Três no máximo E pegando moeda E gastando em magatama É isso É magatama Nós estamos gastando em magatama, gente Não tem outra coisa Que dê pra gastar, não É magatama e foda-se É magatama e foda-se Então, como vocês podem ver O sofrimento do agora É esse, mano Todo mundo com esse Hashirama Eu não gastei cupom com esse Hashirama Tá ligado? Tipo, foda-se o Hashirama Não é que foda-se, vá É porque, cara Eu gastar cupom com esse ninja, mano Não dá pra pegar ele no frio Até quarta-feira, tá ligado? A galera foi Foi o primeiro dia Gastou cupom com essa desgraça E foi embora E a gente não tá cansado Nessa pressa toda, tá ligado? Então, essa semana foi assim Acho que todo mês vai ser isso, tá ligado? Quando lançar os fogos no artifício aí Fogo de aniversário no evento Já todo mundo pega ele no primeiro dia E a gente fica aqui de boa De boa triarca A gente fica aí apanhando Não ganha uma Uma desgraça de vitória Nos torneios, tá ligado? Por conta do ninja Arena, meu Deus Vou fazer arena Dá até dor de cabeça, velho Arena aqui Eu fico quebrando Quebrando parede aqui Queiram socar a televisão, tá ligado? Porque, meu amigo Todo mundo com esse Hashirama agora E aí é um saco Pra gente fazer as 5 atividades É só meia-noite, mano Porque até meia-noite A gente tem que passar raio Nessa desgraça aqui Então, tudo que vai acontecer Eu pulo arena Foda-se Se eu conseguir pegar as 5 atividades Sem fazer arena Eu tô graças a Deus Né? Sala da abundância Faz tudo isso aqui Assim, assim Mano, eu tô pegando Exame ninja, mano Tô fazendo exame ninja Pra evitar fazer arena Pra você ver como é que tá A situação no free, mano É foda Trunca level Só se fode Mas é assim Esse começo É sempre assim, mano Então, tipo A rotina de troca level É É É É Os primeiros meses de troca level E falando nisso Eu tô falando de primeiro mês Então, essa é a terceira semana Do servidor, basicamente Tô indo pra quarta agora É na próxima semana Aí, vamos Não, vamos entrar no terceiro Na verdade ainda, né Então Só pra você ver Em menos de um mês de jogo Olha como é que tá a galera aqui, mano O top 1 no nosso servidor É o Cash Lichoso 50k de força Leve-se o 105 O China com 47 Deve-se o 107 Papito com 48 Então, tipo O segundo Cash Lichoso Tá com 42 A galera rushou Full 65, mano Em três semanas de jogo Então A gente que ficou um pouco mais pra trás Vai sentir um certo alívio Quando vier a BDS InterServe Quando vier a InterServe Vai dar um aliviozinho bacana É Eu tô só juntando aqui agora Recursos mesmo Eu vou ficar aqui num 53 54 No máximo 55 aí Pra tentar juntar pelo menos uns 8k 2k Não sei exatamente quanto Que a gente vai juntar não de fato Mas eu vou pegar mais bandeiras, né Pra poder liberar Leve-se o 56 E juntar também Acho que umas três bandeiras Se a gente conseguir pegar Três bandeiras Até os 56 Beleza Se não pegar Se não pegar Pegar só duas mesmo O que der pra pegar E aí juntar As moedas da lua agora Pra comprar Isso aqui, ó A poção, né mano A poção Mas agora Como eu falei A gente tá focando chaves, né Porque é o primeiro sistema Prioritário de cara Então vamos gastar aqui A gente sempre pega chaves Pra juntar 1050 no próximo evento Estamos com 300 aqui Então a gente tem que conseguir chegar a 1050 Eu não posso deixar ele fazer Eu tô evitando de fazer Eu não quis ir pra 57 Porque é justamente Por causa dos 8 Mas no próximo mês A gente vai fazer a 3v3 Vamos pegar um ninja aí Na 3v3 melhor Gizete se ele vem de baú Então pra mim Não achei muito útil Pra essa conta aqui, tá ligado Não é muito útil Pra essa conta aqui Então não fiz questão de ruxar não Mas no próximo mês Já vamos montar com Nével 58, 59 Dá pra 60 mais ou menos Então já vai fazer a 3v3 de boa Vamos pegar os pacotes Que a 3v3 já vai dar ali, né Então mesmo que tivesse Agora A 3v3 dá um pacote de ninja Eu quis ele já começar bom pra gente Mas eu não quis ruxar Porque eu queria fazer mais de boa E deixar a galera ruxar mesmo Pra gente começar a encaixar Numa BDS no level 50 55 Deixar 60 pra cima Se lascar pra lá, tá ligado Tô pensando na próxima BDS Que eu acho que mês que vem Deixa eu ver como é que tá a arena aqui A arena A arena ainda não tá Em P-Serve Tem aqui 42 dias pra arena Então Já foram 18 dias aí 18 dias Acho que com 30 dias Já começa a vir Ter servidores Então Mês que vem Muito provavelmente Depois que Antes de zerar isso aqui Antes que ele chegar no zero Já vai ter uma BDS Assim T7 Mesmo que seja Troll Mas vai vir Então é isso que eu tô esperando E aí lá A gente vai fazer uma diferençazinha Eu espero Beleza Qual o meu objetivo de força Até lá Próximo mês eu quero pegar Pelo menos 20k Que no level 50 53 Pelo menos isso E quando eu entregar conta De fato Com 3 meses 3 meses de conta Eu quero pegar Pelo menos 70k No level 65 66 Mais ou menos Mais ou menos Se eu tentar upar Eu vou tentar upar 70 Com pelo menos 100k Mas acho um pouco difícil Por conta dos sistemas Que eu não vou ter tanto recurso Mas se a gente pegar 65 com 70k Já vai montar na frente Do que achei lixoso aqui Caixando a rodo Com um pouco mais de esforço E mais de cursos Mais de upados Eu gosto mais de bem upados Então por enquanto Vamos sofrendo aí E esperar Que as coisas Vêm melhor pra frente Esperar que A gente pegue uns caras Mais flopadinhos Na BDS Eu espero Eu espero É isso Então vamos falando por aqui Eu espero que você não goste do vídeo Foi um vídeo bem rápido Só pra mostrar como é que tá Nosso movimento aqui Aí tá foda Mas é isso Vamos por aqui Valeu, falou E é nóis E é nóis Bem E é nóis Como eu Bizim